Então, assim, a gente tem o compasso ternário nessa música, são dois sustenidos e ela tá em Ré maior. Quase tudo nessa música vai ser a esquerda fazendo baixo acorde, o acorde sempre vai entrar no tempo dois e permanecer no três, vai ser um ritmo assim, um, dois, três, um, dois, três. Só que a gente vai pensar que no começo, naqueles quatro primeiros compassos, não tem a melodia, né? Então, em vez de ficar, a gente pode tocar assim, claro, pra já ir acostumando, porque a música inteira, a mão esquerda vai dar esse salto baixo, acorde, quase tudo. Então, se já quiser aproveitar, pode fazer só a mão esquerda, se quiser pode fazer, direita que tá lá, não tem nada, né, pra ela, ela toca os acordes que a esquerda ia fazer. Na hora que tocar o Ré, então, o que a gente tem de acorde? O baixo, Sol, e aí eu não vou analisar como se fosse o acorde de Sol com a sétima maior, não, tá? Se eu pegar esse Sol e colocar aqui, ó, você vai enxergar que é um acorde de Sol com a sétima, que é o Fá sustenido. Só que eu prefiro que você pense assim, Sol e o acorde aqui como sendo o Si menor. E aí, quando eu estiver indo para o Ré, se eu pegar, eu vou fazer o próximo acorde, vai ser o Lá, Dó sustenido, Fá sustenido. Se eu colocar o Ré aqui, vou colocar o Ré aqui no meio, ó, o que que eu tenho, na verdade, se eu tirar o Ré daqui e colocar ele aqui, ou colocar ele aqui no meio, eu tenho um acorde de Ré maior invertido com a sétima maior, quer ver? Vou pegar o Ré por aqui de novo, vou pegar esse Fá sustenido por aqui embaixo, e olha como que fica. Ré, Fá sustenido lá e Dó sustenido, o acorde de Ré maior com a sétima. Tá bem, tá? Mas a gente, vamos pensar mais fácil, tá? Mais fácil é você pensar que é o Sol, acorde de Si menor. Ré, acorde de Fá sustenido menor. Vai de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Quando a melodia começar... A gente vai passar a fazer isso que a gente fez esquerda e direita, tudo com a esquerda, olha. Então, antes de sair tocando tudo junto, vamos experimentar assim. Esse baixo tá anotado na partitura três tempos, mas você não tem três mãos, né? Então, como que você vai fazer pra ficar três tempos aqui e ao mesmo tempo tocar o acorde? Pedal. A gente põe o pedal, pressiona o pedal e toca esse acorde. A gente tá ouvindo o som dele ainda, só que tá preso no pedal, não no meu dedo. Vou no Ré, toca, limpa, Fá sustenido menor. Eu tô ouvindo o som dele. Misturou aqui com Fá sustenido menor, beleza? Então, antes de começar, a gente vai fazer um estudo que vai ser dedo dois no Sol e dedo cinco no Ré. Não vou mudar o dedo de lado. Eu não vou colocar agora o acorde. Eu quero colocar só o baixo e preocupar em fazer esse movimento, ó. Deixa eu mostrar melhor aqui. Toca, relaxa o pulso. Tocou, relaxou. Sobe e deixa o pedal, tá? Não tira o pedal. Eu tô fazendo o pedal do jeito que ele vai tá quando estiver pronto. Só que eu quero que você toque e faça isso. Porque na hora que... Por que que eu tô falando pra você fazer esse aqui com a mão? Porque você vai ter que fazer isso pra fazer o acorde. Então, a gente vai tocar o acorde e sair com a mão posicionada pro... Quer dizer, toca o baixo e sair com a mão posicionada para o acorde. Ó, agora eu vou tocar o Ré. Tá? Então, primeiro a gente não vai fazer o acorde. Vai fazer melodia e baixo. Então, melodia. Eu posiciono meu desviado no pentacorde de Ré maior. Eu vou começar a primeira nota no tempo dois, olha. Um, dois, três, um, dois. No tempo dois. Eu tô acentuando um pouquinho o tempo um, tá? De propósito mesmo. Depois a gente tira esse acento. Essa é a primeira frase, tá bom? E esse Fá, ele anotou esse Fá por quatro compassos. Ele quer o quê? Que esse Fá fique soando. Mas vai soar no pedal, porque vai ter acorde pra... Você vai tocar aqui, mas vai ter que tirar a mão logo, olha. Porque vai entrar o acorde. Os dois acordes usam esse Fá sustenido. Então, nem esquenta. Com esse Fá está anotado na partitura, pra você ficar com quatro compassos. Doze tempos ali. Mas não tem necessidade, tá? Então, agora a gente vai fazer junto com o baixo e a melodia, ó. Um. Passa o dois por cima. Só dá o baixo agora. Falhou meio que o meu Ré. E aí vai de novo, a mesma frase. Fá, Lá, Sol, Fá, Dó, Si, Dó, Ré, Lá. Agora eu não vou fazer esse aqui. Eu vou com o Dó, vou pro Dó sustenido. Em vez de ir pro Fá sustenido, eu vou pro Dó sustenido. E aí o baixo, que tava sendo sempre Ré, Ré e Sol, vai ser Fá sustenido com Dó, olha. E na hora que eu for tocar o Fá sustenido, o meu dedinho vai tocar o Si grave. Fuso três tempos. E agora Mi com Mi. Agora só o Mi da esquerda. Chegou no Ré. Agora na terceira frase, a gente vai pro pentacorde de Lá menor. Só a tecla branca aqui, tá? Então, na hora que eu chegar nesse Lá, lembra que eu não tô fazendo o acorde por enquanto. Eu quero que você estude assim. Baixo, melodia. Daqui a pouco a gente coloca o acorde, tá? É pra preocupar mais em juntar, porque aqui são três partes, são três coisas. Pensa que são três vozes. Eu tenho baixo, acorde, melodia. São três coisas acontecendo. Então, tem essa... Por isso, a gente vai estudar só dois pedaços agora. Baixo e melodia. E depois a gente põe o acorde, tá? Então, prepara lá. Eu tô no Lá três, ó. Agora vai ser junto, olha. Vai pro Ré. Então, o que que eu tinha no baixo? O Lá. Depois Ré. 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 Fica nesse Ré o tempo todo. Logo depois que eu toquei esse Ré aqui, olha. Eu vou tocar esse Ré de novo. E vou pra quarta frase com o dedo um no Ré. Agora eu pinto acorde de Ré menor, tá? Agora vai pra Dó. Dó, Ré, Mi, Ré, Si, Ré. Então, vamos ler essa última frase. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Eu tô no pentacorde de Ré menor. Agora eu saio do pentacorde. Dó, Ré, Mi, Ré, Si, Ré. Então, essa última nota Ré, ela vai caminhar para o Sol da segunda página. Ré, Sol. Fá sustenido. Agora eu vou pro Si. Si, Si. Ré, Sol, que fica três tempos. Fá, que fica três tempos. Anota o dedo do lado lá. Agora o dedo dois no Si. Olha esse pentacorde de Lá maior, tá vendo? Si, Lá, Si, Dó sustenido. Vou subir até o dedo cinco. Vou pro Dó sustenido. E caio no Fá sustenido. Aqueles acordes que tem ali, a gente vai fazer com a mão direita e esse Fá sustenido vai ficar no pedal. Porque eu tenho notas na mão esquerda, eu não vou sair com a mão esquerda dessa região. Então, aquele acorde de Lá, Ré, acorde de quarta, e um acorde de Si, Ré, Sol, que é o Sol invertido, você vai tocar com a esquerda mesmo, com a direita, tá? Tocou aqui, sai com a mão, deixa no pedal, né? Lá, Ré, dedo um e dois. E depois, Si, Ré, Sol, o dedo dois já tá lá, ó. Sol invertido. E agora, eu vou tocar o Dó, Mi, Lá, Dó. Esse aqui é um acorde de Lá menor. Ó, se eu fizer assim, você vai ver que é o Lá menor. Dó, Mi, Lá, só que tá invertido, né? Se eu pegar o Lá e colocar aqui, dá pra enxergar direitinho. Só que repete o Dó, não tem problema, é o Lá menor ainda. Fica três tempos. E agora, eu vou pro Ré menor. Repete o Ré aqui, repete aqui, né? Três tempos também. E aí, toca tudo de novo, tem o Ritornel. Da segunda vez, você vai fazer Ré, Sol. Atenção, tem um Fá, B, Quadro. Vai soar estranho, porque seu ouvido quer ouvir aqui, ó. Mas ele colocou de propósito. Olha. Parece estranho, né? Mas eu acho muito interessante isso. Tá? Vamos lá, ó. Ele fez Fá natural e agora ele faz. Si, Dó, Fá natural. Mi, Ré, Dó. Mi, Ré, Dó. Passa o dedo dois por cima pra tocar o Fá natural. Porque essa segunda linha, da segunda vez que você tocar a música, né? A casa dois, vai ser toda com Fá natural. E agora você vai tocar o Lá. Porque a música não é em Ré maior? Dois sustenidos, Ré maior, né? A gente poderia ser Si menor também. Mas ele escreveu em Ré maior. Só que ele termina a música em Ré menor. É uma surpresa, né? É bem moderno. Então, faz o Fá natural. Faz Lá, Ré. Si, Ré, Sol. E Dó, Mi, Lá, Dó. Três tempos. E Ré menor. Faz o ritornelo. Ok. Vamos fazer então agora só o estudo dos acordes. A gente já viu aquela introdução, né? Si menor, Fá, Sente menor. Lembrando que eu tô só cifrando aqui mais fácil. Pra você lembrar. Se colocar o Sol aqui, é o Sol com a sétima. Treina bastante isso. Sua esquerda sai baixo, acorde. Esse acorde de Si menor, eu gosto de fazer 4, 2 e 1. A mão toda mais pra dentro. Pra o dedo 1 posicionar e a sua mão não ficar toda torta assim, sabe? Tem que deixar o pulso bem alinhado, ó. Bem alinhadinho e não fazer torções, tá? Voltou para o Ré. Então, fica aquela ginga. Ó. Tocou o acorde, já vai. Então, a mão fica assim, ó. Tipo um ping-pong, tá? Toca, sobe, ó. Treina esse movimento. É isso aqui que vai acontecer com ela o tempo todo. O baixo pode ser um pouquinho mais acentuado. Mas acaba que vai sair mesmo, porque é um som grave. Então, pensa em não fazer forte aqui, ó. Aqui fica feio, se fizer forte. Aqui você deixa um som normal. E aqui pensa em fazer bem pianíssimo. Outro gesto que a gente pode fazer é esse aqui, ó. Esse gesto é muito bom também. É mais difícil, tá? Você vai fazer o baixo pra baixo. Com o pulso, ó, que até combinou, ó. O baixo pra baixo, o pulso pra baixo. E o acorde pra cima. Então, a gente fala assim, mas como que eu vou tocar aqui pra cima? Você vai tocar assim, ó. Como se fosse uma... Não vai fazer assim, esses gestos, né? Ó, assim, ó. De cima pra baixo. Vai fazer normal. Pensa assim, ó. Tocou normal. E aí, sobe. Eu prefiro. Acho mais... Vai ficar um som mais bonito. Mesmo que seja mais difícil. Mas tenta fazer. É um movimento circular. É como se fosse um círculo assim o tempo todo, ó. Tá, ó. Venho aqui daqui. E vou subindo. Agora eu vou pro Ré. Daqui de baixo eu vou subindo um pouco o meu pulso, ó. Vou pro Sol. E vou pro Ré. Ele pega meio que rasteiro. Vamos ver, ó. Esse mesmo, ó. Esse mesmo Fá sustenido vai sair. Você tem que sair esse dedo. Apesar que tá pedindo pra ligar. Não tem jeito. Dois. Três. Só a esquerda. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Vou de novo. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Atenção. Mudou o baixo. Põe o dedo dois no Fá sustenido ou três. Tanto faz. Vamos pôr dois pra ficar igual? Ó. Dois. E aí o acorde aqui também é Fá sustenido menor. Quando chegar no Fá sustenido, aqui é Si, né? Que a gente já tinha visto. Si menor ainda. Vou pro Mi. Agora aqui vai ficar muito fácil. A esquerda muda, mas é fácil. Olha. Mi, Sol. Um acorde de duas notinhas só. Uma terça. Vou fazer Mi menor. Sol. Si. Mi. Mi menor na primeira inversão. Vou pro Ré. Faço Ré menor. Ele colocou B4 nessa nota. Agora, quando eu estiver na posição de Lá menor, eu vou pro Lá. Um. Aqui. Lá grave. Agora Lá menor na esquerda. Ré. E faço Mi menor na direita. Aqui. Ah, tá. Vamos estudar esses acordes? Esses acordes são difíceis, ó. Eu vou fazer Mi menor. Vou fazer sem pedal, então. O baixo a gente já estudou, né? Que é o Ré. É o Mi, Ré, Lá. Quando eu tocar o Mi, eu toco o acorde de Si, Ré, Sol. O acorde de Mi, eu tinha feito assim, não. É isso aqui, ó. Si, Ré, Sol, tá? Ou seja, é o acorde de Mi com a sétima. Quando a gente toca assim, fica parecendo com o acorde de Sol. Então, se quiser pensar que é o acorde de Sol invertido, também. Vê o que é melhor pra você. Se eu colocar o Mi aqui, ó, que é o Mi do baixo, você vai ver também que é o Mi menor com a sétima. Vamos facilitar? Vamos pensar que é o Sol maior invertido? Fica melhor. Toquei o baixo Mi, vou tocar Si, Ré, Sol. Toquei o baixo em Ré, vou tocar o Fala Ré, que é o Ré menor invertido. Quando eu for tocar o Lá menor, isso aqui eu toco dois compassos antes da terceira frase. Eu vou tocar o Lá menor. Aquela terceira frase. Olha o acorde. Lá, baixo Lá, Lá menor. Lá do Mi, no estado fundamental. Próximo. Sol, Si, Mi. E agora é o Mi menor invertido na primeira inversão. E aquele outro acorde? Ré, Sol, Si, Mi. Nossa, a mão tem que abrir um monte, ó. Vou facilitar aqui, vou cortar uma, tá? Pra não ficar... Tem que ter a mão grande. Se você tá de boa pegando aqui, porque o que eu vou pegar aqui, ó? É uma nona. Então, vamos fazer assim? Ré, Sol, Si. Não precisa de pegar aqui, não, tá? Vou tirar aquele Mi. Agora eu vou fazer o Ré e vou tocar o acorde de Dó, Mi, Lá, Ré. É outro acorde também com a nona, ó. Dó, Dó aqui. Dó é a oitava, aqui é uma nona. Vou trocar também, vou tirar esse aqui. Vamos fazer o acorde de Lá menor invertido, ó. Dó, Mi, Lá. Tá? Tô tirando esse aqui pra gente não precisar de ficar com a mão tudo tensa. Então, na hora que eu estiver tocando o Ré, compasso 24, Ré, eu vou fazer o acorde de Sol invertido. Ré, Sol, Si. Compasso 25, toquei Ré, Lá menor. Não tô fazendo com quatro notas, tô colocando três, as três primeiras de baixo pra cima. Compasso 26, toca Ré de novo, que agora é só Ré o tempo todo no baixo. O que muda é o acorde, então você tem que decorar. Cifra Lá, tá? Começou a tocar esse monte de Ré no baixo a partir do compasso 23? O primeiro Ré. Mi menor. Compasso 24, Sol maior. Compasso 25, pode cifrar tudo isso. Lá menor. Compasso 26. Dó, Fá, Lá. Fá maior. Compasso 27. Lá, Dó, Fá. Só que o Lá, Dó, Fá, mais agudinho aqui, ó. É o Fá invertido. Voltou pra aquela região, né? Ele desce um pouquinho, ó. Ele vem só descendo, tá vendo? Olha. Quando chegar aqui, é o mais grave dele. Esse Dó 2. Depois ele vai fazer Dó Fá Lá. Que a gente tirou aquele Ré, né? Pra quê aquilo? Então aqui é o Fá. Na segunda inversão. Agora eu vou fazer o Lá, Dó, Fá na primeira inversão. Só que ele quis fazer no agudo. Depois Lá menor. No estado fundamental, Lá, Dó, Mi. Volto pro Ré, Sol, Si. Que é o Sol invertido. Segunda inversão. Volto pro Dó, Milá. Lá menor. E vou finalizar o último compasso da primeira folha. Com Dó Fá Lá. Tudo isso eu tô tirando. Esses acordes com quatro notas eu tô tirando sempre a mais aguda. Tá. No compasso 32. Si, Mi, Sol. Aqui. Si, Dois, Mi, Três, Sol, Três. É Mi menor invertido. Compasso 33. Fá. Depois. Si, Ré, Sol. Si, Ré, Fá. Aí volta naquele Si menor. Compasso 35. Lá menor. Dó, Milá. Bem aqui no agudo. E aí no próximo ele colocou. Dó. É Lá. Dó. Fá, Lá. Muito ruim. Vamos pegar esse não. Vamos pegar esse. Vamos facilitar. Vamos fazer o Fá aqui. Aqueles acordes que a direita toca acorde agora, né? Então a gente vai fazer o Fá. Eu toquei aqui com o dedo. Pisa no pedal. E aí eu vou tocar esse acorde aqui de Lá e Ré. Junto com o Si na mão esquerda. E agora vai ser o acorde de Sol na mão direita. Si, Ré, Sol. Junto com o Mi na esquerda. Aqui vem aqui colocar mesmo. E aqui o Ré. Fá, Lá, Menor. Olha que forte. Aqui tem que ser muito suave, tá? Já estuda assim, ó. Lá, Menor, Suave. Faz um ralentando e controla o peso da sua mão. Bem pianíssimo. Primeira frase. Toca o baixo primeiro. Só a esquerda, olha. Se quiser até pode fazer de letra aqui, né? Se tiver difícil. Aqui também pode fazer a direita. Não tem nada acontecendo, olha. Vou fazer a esquerda, vamos lá. Com a esquerda. Pra não perder o fluxo, né? Lá, Menor. Só três notas, olha. Fá, Menor. Fá, Menor. Fá, Menor. Vamos lá. Quarta frase. Vou pegar do compasso 25. E vou pegar do compasso 25. Vou pegar do compasso 25. Então, indo para a segunda folha, ó. Sol e Ré. Fá, Menor. Fá sustenido, Menor. Quando eu der o Si. Si, Menor. Vou dar o Dó sustenido. Com o acorde de Dó, Milá. Dó sustenido, Milá. Que é o acorde de Lá maior invertido, né? Aqui a gente tirou, né? Aqui eu vou fazer, ó. Aí eu preparo já o 2 aqui. E aqui o acorde tem que fazer em quatro notas. Se quiser, se tiver difícil, faça só assim, olha. Agora eu tirei de baixo. Eu tava sempre tirando de cima, né? Porque essa nota também é melodia. Pode fazer isso. Aí eu faço o Ritornelo. No Ritornelo você tem que ficar esperto. Porque a gente vai fazer Ré, Sol. Casa 2. Fá natural. Vamos ver como que fica o som desse, ó. Prepara esse Ré. Quando der o Sol, baixo em Mi. Mi menor invertido. Fá menor. Olha o Mi. E o Fá aqui em cima. Lá menor. Olha o Fá maior. Vou pra esse Fá. Compasso 44, eu tenho três notas descendentes. E aquele acorde é o Lá, Dó, Fá. É o Fá invertido. Eu vou usar esse Fá aqui como referência do meu polegar pra chegar à melodia. Olha o que a melodia faz. Mi, Ré, Dó, Fá. Então, você pensa assim. Sai mão esquerda que eu vou entrar com a direita, com a melodia. Olha. Viu? Ó. Mi, Ré, Dó. Sai à esquerda pra tocar o baixo. E agora eu vou deixar essa nota do pedal e vou tocar acorde de quarta. Lá, Ré. Limpa. Toca limpa, porque são acordes diferentes. Ré, Sol. Sol invertido. Limpa. E agora eu toco o acorde de quatro notas ou toco a Mi, Lá, Dó. E agora você pode tocar Fá, Ré. Pra completar. Ou seja, terminou a música em Ré menor. Apesar que a música foi escrita em Ré maior. Apesar que a música foi escrita em Ré menor. Arrele real.